Programa Light News aqui na Transamérica Light, noventa e cinco ponto um. Na virada de página aqui do programa Light News, nessa que ainda é a semana das compras, a semana temática das compras do programa Light News, a gente entrevista o adestrador Rafael Wisneski. Rafael, bom dia. Bom dia, Maria. Tudo bem? Bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. Bom, a coisificação dos bichos. Eu posso comprar um cão educado? Por que que a gente começou a fazer essa entrevista com esse nome, né? Primeiro pra caber na semana temática, né, Rafael? Tudo que a gente adapta, né? Tá ok, tá ok. Tá ótimo. E também pensando no seguinte, o famoso, famosíssimo exemplo dos dálmatas, né? O filme 101 Dálmatas ensejou uma compra, né, bastante grande de cães da raça dálmata por parte de pessoas tanto no Brasil como nos Estados Unidos, em vários lugares. E como é um cão mais agitado, soube-se depois, né, que muitos deles foram abandonados, porque esperava-se deles um comportamento de pelúcia, como no filme, né? Um fofinho, uma graça. Um dálmata filhote é pequeno, um dálmata grande é um cão muito desajeitado, desajeitado, coitado do cachorro. Imagina, ele é o que ele é, certo? Mas no apartamento, às vezes, não é muito conveniente. E assim por diante. O que a gente percebe é que algumas pessoas, se apossam dessa questão de cachorro e de pet, se apoderam dela como se de coisa se tratasse. Sim. E se como se de coisa fofinha se tratasse. E como se de coisa fofinha e que não dá trabalho se tratasse. Correto. E esse é o nosso tema de hoje. E aí surgem pessoas como você, que é um adestrador, que contam pra nós. Mas peraí, não é por aí, o que você tem na tua casa, enquanto tutor, não enquanto dono, né? Sim. É um animal. Você não tem uma coisa. É por aí, né? Exato, exato. A gente tem algumas febres de momento, né? Com determinadas raças, né? É o caso dos 101 dálmatas, né? Muitas vezes você vê uma propaganda vinculada em horário nobre com algum cachorro. Da COFAP também tinha, daquele, daquele, né? Lindicinha também, né? Meio dos anos 80, né? Isso. Hoje a gente vê outras propagandas, por exemplo, da Havaianas, que tem o Cauã Raymond, que tem um boiadeiro bernês, né? Boiadeiro bernês? Agora tem que dar uma olhada naquilo, não faço nem ideia de que cachorro que é esse, nem que propaganda é essa, mas já vou achar o tal do boiadeiro bernês, né? E me conta. Então, o que que acontece? É o seguinte, você vai ver que o cachorro, ele fica, a raça, especificamente, ela fica muito visualizada e, por conta dessa visualização, é como se acontecesse um fenômeno de aproveitamento dessa oportunidade de venda, né? Desse tipo, do animal daquela raça, especificamente. Daí você vê duas situações. Primeiro, é uma falta de preparo para a criação daquela raça especificamente. E numa outra ponta, muitas vezes, se você não consegue aquela raça específica, você faz umas miscigenações, que acabam gerando vira-latas, né? E as pessoas acabam sendo enganadas, né? Ah, tem isso também? Tem, 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 tem bastante, nossa, muito. Que deve ser o que aconteceu, então, com o meu cachorro. Sim. Que é um iorque, que não é um iorque, mas parece um iorque e foi vendido como iorque. Isso. Provavelmente. É, daí você vê aquelas coisas que são meio esquisitas, né? Ah, não, meu pincher é número um, meu pincher é número dois, meu pincher é número três. Dentro do padrão de raça, não existe isso, né? Não existe uma classificação de um, dois e três. Ah, só tem um e acabou. Ah, é isso mesmo? Sim. Aham, não, isso daí é... Contém zero? Não, é conto de fado, isso daí não existe. O que que você pode ter é cachorro com ananismo, quando é muito pequeno, cachorro que tá fora do padrão. Então, o que que acontece é o seguinte, não que não seja legal o cachorro vira lata, o cachorro sem raça definida, né? Mas é muito engraçado que a gente vê muitas pessoas querendo falar assim, ah, meu cachorro ele tem um tio avô que deve ter sido um charpei, né? Elas buscam encontrar uma raça, ou pelo menos um quarto, um quinto de... Um quê de nobre no seu tópico? Um quê de nobre? Não, tem que assumir o seu vira latão, ah, tem que gostar do seu bicho do que ele é, né? E acabou, né? É, isso. Um ouvinte que não se identifica, ela fala o seguinte, falando em cachorro, você foi ver o filme do cachorro que você falou, gastou quantas caixas em lenço clínicos? Olha, eu fazia uns três anos que não chorava, porque eu não choro por quase nada, eu não sou muito emotiva, mas eu chorei muito com esse filme chamado Truman, não sei se você assistiu? Não assisti. Bom, Truman, então, eu recomendo. Truman é uma história, eu posso contar essa história porque eu não estou contando mais do que eu soube através do jornal antes de ver, é a história de um homem que tem um câncer terminal e que tenta encontrar uma família que adote o seu cachorro, o seu cachorro velho, que não é a mesma coisa, né, do que um cachorrinho novo, né? E essa mesma pergunta faz a nossa, essa mesma ouvinte faz uma outra pergunta, o que aconteceu com todos os piquineis que existiam na minha infância? Realmente, piquineis era um bicho também que perdia o olho com facilidade, sempre tinha um piquineis caolho na vizinhança e sumiram os piquineis praticamente, né? O que que acontece é o seguinte, uma, a característica física do piquineis, você também tem outras duas raças, né? Que é o Lhasa Apso e o Shih Tzu, que daí acabaram entrando no mercado, né, entre aspas, com mais força e, de repente, eles se enquadram melhor em algumas características, até porque a gente via muitos relatos, né, começo dos anos 90, meio dos anos 90, de muita agressividade do piquineis, né? Daí eu não sei se por algum fator específico... Era um pinte peludo, mais ou menos, eu me lembro. É. Assim, o caráter dele era isso, né? É, morde bastante. Mas eu tô com um cachorro treinando uma piquineis, a Anabela. Treinando uma piquineis, olha aí. Isso. Bom, agora vamos ao treinamento propriamente dito, né? Nós temos hoje, Rafael, também, por outro lado, se há, por um lado, uma expectativa de coisificação, ou seja, de que o cachorro se comporte super bem, por outro lado, o cachorro entrou nas casas, né? Certo. É, antes o cachorro, ele vivia no espaço dos quintais, eu sou do tempo ainda que nos apartamentos, muitos deles, muitos condomínios não permitiam cachorro, eu tinha um cachorro chamado Nhonho, eu mudei de uma casa pra um apartamento, e o Nhonho, eu ensinei ele a ficar numa sacola, escondido, literalmente falando. Então, ele ficava escondido no elevador, soltava ele na esquina, fazia xixi, voltava e entrava na sacola de novo, pra que ninguém no condomínio soubesse. Então, a partir do momento que nós temos o cão entrando nos domicílios e sendo tratado muitas vezes como criança, muitas vezes também ele tem questões comportamentais e que estão muito notadas, porque o convívio é muito estreito das pessoas e dos animais, né? A gente tem uma linha de tempo de onde está ocorrendo uma transição efetiva, a gente diz que são novos arranjos familiares. Isso, tratado como um filho, né? Isso, nós chamamos de família multiespécie. Então, você tem um arranjo familiar que é diferenciado, ou seja, às vezes você tem um casal, né? Homem, mulher e o filho é o cão, né? Os filhos são os animais de estimação, esse seria o meu caso, né? Eu tenho oito bichos, então sou eu, a minha esposa e oito bichos. Quais bichos? Eu tenho três gatos, todos vira-latas, tenho três Lhasa Apso, uma Golden Retriever, que faz parte, fazia, né? Parte do cão amigo, agora a gente aposentou ela. Na nossa ONG ali? Isso, e um Scott Terrier. Então, são muitos bichos que a gente tem e é a nossa família. Efetivamente, é a nossa família. Até podem tentar jogar contra, mas realmente é o que a gente acredita que a gente formatou como vinculação afetiva, amorosa, com os animais, né? Não que você deixe de conviver com seres humanos, né? Não é essa a ideia. Mas nesse arranjo, eles fazem parte do teu mundo afetivo. Exatamente. E pro intervalo seguinte, porque eu tô um pouco atrasada, como sempre, eu vou querer que você fale, Rafael, por gentileza, sobre essas questões, então, de tais de limites que nós devemos dar aos nossos filhos, como dá-los e de que maneira os animais nos compreendem, né? Ou seja, compreendem as nossas intenções, que às vezes são um pouco complexas. Talvez se nós as tornássemos um pouco mais simples, eles compreendessem um pouco melhor. É essa a ideia. Oito e vinte e três. Voltamos a apresentar Light News, aqui pela Transamérica Light. Tô falando hoje com o Rafael Wisnés, que é destrador, porque, Rafael, você acredita que ela se atreve a me dar duas dicas? Não uma, mas duas dicas sobre animais? Sério? Sério, você entendeu? Passando por cima da hierarquia na qual você é o rei da matilha aqui, certo? Ah, sim. E você entende animais. Então eu vou ler o que ela escreveu e você vai dizer sim ou não, tá? Tá bom, ok. Nos primeiros dias de novo lar, costumeiramente o cão chora à noite, fruto da falta de sua mãe e irmãos. Nessa fase, recomenda-se colocar um relógio com tic-tac sonoro perto do animal, porém sem que ele veja o relógio. A dica é colocar dentro de uma pantufa ou ursinho de pelúcia. Sim. Ou não. Sim, vamos lá. O que que acontece é o seguinte, a gente tem que pensar o cão como um indivíduo único, né? Então por conta disso, pra determinados cães você vai funcionar muito bem essa estratégia e pra outros não, né? Eu gosto de falar pra todo mundo, o comportamento canino ele não tá numa apostila, né? Ele, ele, você vai conseguir dicas no Google, coisa e tal, mas a gente sempre precisa fazer uma adequação, né? Uma adequação à necessidade do indivíduo. E vamos começar então, começar do comecinho. Um animalzinho então pequeno, de repente eu posso deixar uma pelúcia ao lado dele com o relógio, sem o relógio, com o tic-tac, se fosse meu com o tic-tac eu teria jogado pela janela. Mas enfim, né? Que conste, ninguém me dê nada com o tic-tac, por favor. Mas enfim, me conta, isso pode auxiliar nesse manejo desse animal enquanto ele está deixando a mãe? Sim, o que que acontece é o seguinte, existe um erro hoje que é a hora da entrega desse animalzinho pro tutor, né? É, geralmente a gente vê muita pessoa separando o animal da ninhada e da mãe com em torno de 45 dias. Isso não é legal, isso não é legal. Porque o que que acontece? A partir de 45 dias o animal ele desenvolve a sua capacidade social de comunicação intra-espécie, ou seja, com os seus irmãos, né? E então, aquelas mordidinhas, aquelas brincadeiras que acontecem na ninhada, se você retira o animal dessa situação, a tendência é que ele não aprenda a desenvolver essa capacidade. Ou vai ter que desenvolver essa capacidade num segundo momento. Então a gente pode ver muitos animais que tem aquelas, aquelas mordidinhas na nossa mão, só procura a nossa mão pra brincar, esse tipo de coisa que é, muita gente reclama, machuca, né? Porque nossa pele ela é muito mais sensível que a deles, então acaba acontecendo esse tipo de coisa e a gente não é tão pontual quanto um irmãozinho seria ou quanto a mãe seria. Então a partir de 45 dias que eles desenvolvem essa capacidade. O período é bem curto, ou seja, você pode entregar um animal, principalmente quem teve filhotinho ou alguma coisa assim, com em torno de 56, 60 dias que essa parte ela provavelmente já vai estar corrigida. Porque o desenvolvimento do cão, justamente dessa parte, né? Ele ocorre muito rápido, né? Então com dois, três meses ele já adquire muito dos aprendizados que vai levar pro resto da vida. Então perder essa parte é lastimável. Bom, me conta o seguinte, estou com esse animal em casa e esse animal começa a roer minhas botas, meus sapatos, o cabo do carregador de telefone, que é um clássico atualmente, e etc. Como fazer pra ele se comportar de uma maneira diferente? É interessante porque o que que acontece? Esses objetos pessoais, né? O sapato, o controle remoto da TV, o celular, o cabo de celular, ele ganha um significado na vida do bicho. Por que que ele ganha um significado? Ah, porque ele vê você usando. Ah, que interessante. O tempo inteiro ele vê você manejando aquele objeto e por conta disso o objeto também ganha, o cachorro ele faz, a gente chama de pequenos mapas mentais, né? Então sempre aquele objeto está com o meu tutor, sempre aquele objeto está com o meu tutor. Então se eu pegar aquele objeto, meu tutor vai aparecer. Então o cachorro que sofre com questões de solidão, ansiedade de separação, ele tende a procurar esses objetos e manejá-los, né? Manuseá-los. Do jeito dele. Do jeito deles, isso. E na esperança, né? Na esperança que o dono apareça, né? Bom, e aí o dono aparece e dá uma surra nele ou dá uma bronca nele porque ele está comendo o cabo do celular. Sim, isso, totalmente errado. Tá, então vamos lá. Totalmente errado. O cachorro não faz muitas vezes a associação entre a bronca efetivamente e o ato errado. E o motivo, o motivo. O motivo errado. O motivo errado. O que que nós sugerimos como forma de manejo para esse tipo de situação? Que você tenha alguns brinquedos que ganhem exatamente a mesma representatividade que esses objetos têm. Mas só que seja permitido o animal utilizar esses brinquedos. Então a gente tem alguns brinquedos hoje no mercado que são brinquedos que são dispensadores de comida, algumas bolinhas de borracha maciça, alguns outros itens, né? A gente chama isso de brinquedos para enriquecimento ambiental que a gente pode justamente criar essa significação. Ou seja, você pega o brinquedo e fica manejando ele, interage com aquele brinquedo, entrega para o cachorro e interage com o cachorro. Faz bastante festa. Você faz com que ele tenha um valor afetivo para ele, é isso? Com aquele objeto. Faz com que ele valorize aquele objeto porque aquele objeto, além de trazer as boas recordações das atividades, né? Ele também pode ganhar determinadas situações, como por exemplo, um filhote, ele tem a erupção dentária, né? Em torno de três meses a seis meses, dependendo do tamanho do cão, ocorre a erupção dos dentes. Então há uma tendência de procura de destruição, mas é pelo alívio da dor causada pela erupção dos dentes. E se você já direciona ele à utilização desses brinquedos, a tendência é que ele tenha um ganho duplo. Ou seja, tem a interação do meu dono com aquele objeto e segundo, tem o alívio da dor que é causada e o cachorro não sabe, né? Ou seja, você tem que usar teu tempo para estar com teu cachorro também. Exato. Esse é um problema complicadíssimo, né? As pessoas não têm tempo para o cachorro e optam em ter um cachorro. Eu não... Você não compreende isso, né? É porque o que acontece? Demanda muito tempo. Demanda muito tempo. Eu já demando muito tempo para os meus cães, eu tenho cinco, né? Então a gente tem que se virar nos 30 para conseguir dar conta de todos eles e prestar atenção nos gatos, fazer toda a limpeza, todo o manejo, ofertar esse tipo de brinquedo, esse tipo de interação para eles, propriamente até os passeios, situações de estimulação mental, para que haja um controle, porque senão eles vão destruir o meu apartamento. Isso é um fato, né? Ah, você mora em apartamento com todos eles. Na verdade, a Golden Retriever e a Scott ficam na casa da minha mãe, moram com a avó. Certo. Moram com a avó e só os Lhazas ficam num apartamento. Apesar de serem cachorros que já estão entrando numa idade senil, né? Eles ainda precisam de determinadas atividades, né? E por conta disso, você precisa encaixar eles dentro da tua rotina, né? Tem um husky siberiano de 8 anos, o Maddox. Ele nunca foi adestrado, mas tem um comportamento de como se tivesse sido adestrado. Ele é super educado, obediente, entende tudo o que lhe pedimos ou falamos. Ele adora pessoas, mas não liga para outros cachorros. Será que é pelo fato de ele conviver muito comigo, meu esposo, e mimamos ele como uma criança? Adoro o programa, diz a Paula Fernanda que manda a foto dele. Uma graça esse cachorro. Nossa, que lindo. Me conta, alguns cachorros não gostam muito da interação com outros cachorros por isso? Por não estarem habituados? Exatamente. Existem alguns nomes técnicos, né? Que é a questão de habituação, da socialização ou algo do tipo, né? De repente, se ela for buscar no histórico de vida pregressa dele, pode ser um animal que foi tirado muito cedo da ninhada. Então, não desenvolve o traquejo de lidar com outros animais. Porque você perde, mais uma vez falando, a questão da linguagem intraspécie, né? Então, muitas vezes, não causa nem interesse nele, ou outros cães, ou a própria brincadeira canina, né? E por haver uma vinculação com o ser humano, dá essa sensação de que o cachorro está meio humanizado, né? Essas dicas valem para gatos também? Essas dicas que você deu de a gente colocar um objeto como sendo o nosso representante, digamos, a nossa ausência? Ele funciona. O gato, ele desenvolve um pouco menos a questão de ansiedade e separação, ou essa... Eles curtem um pouco mais a solidão, né? Não que eles não precisem de companhia, né? Mas buscando em estudos etológicos, você percebe uma diferença entre essa questão do comportamento social do gato e do cão. O cão, ele necessita muito do grupo para a sua sobrevivência, para a sua manutenção de vida diária, né? E o gato, ele gosta mais de isolamento. Exatamente. Ou, às vezes, as estruturações de hierarquia e esse tipo de situação ocorrem de maneira diferente. Como? Por exemplo, o gato pode pensar que ele é o dono da casa? Não, não é isso. Não é que o gato pensa que ele é o dono da casa. As estruturas sociais, elas são... A gente chama de afiliações, né? Para o gato. O gato, ele faz determinadas afiliações. Ou seja, ele escolhe determinadas pessoas e pessoas ou outros animais que geram determinadas vantagens para ele. Vantagens no sentido de que é bom ou é ruim a convivência. Mas o cachorro, por exemplo, também não é ele quem escolhe quem é, digamos, o dono dele na casa? O cão, ele é mais subserviente. Subserviente. É, desculpa, desculpa, desculpa. Ele se adequa melhor, ele se adequa mais fácil a novas estruturas, né? O gato, ele já tem uma certa dificuldade. Mas o cachorro também escolhe, né? Digamos, às vezes você pensa que o teu filho é quem tem o cachorro, mas ele gosta de você. É que, na verdade, sim. Vamos pensar aqui, vou falar um termo técnico, né? Que é o controle de potenciais recursos. Ou de recursos potenciais. O que que são recursos? Comida é recurso, água é recurso, brincadeira é recurso. Passeio é recurso, carinho é recurso. Meu humano é uma grande fonte de recursos. Então, por conta disso, ele vai valorizar aquele que tem mais recursos e que faz mais trocas com ele. Certo, que cuida mais, que tá ali em cima. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, muitas vezes você vê que eles também têm a capacidade de deixar cada coisa no seu quadrado, né? Cada coisa na sua caixinha. Então, seis horas da tarde se vincula ao marido, porque ele leva a passear naquele horário. Logo depois já chega, fica perto da esposa, porque vai ser alimentado. E daí, depois que é alimentado, dá uma descansadinha, vai lá com o filho, porque vai brincar. Então, cada coisa tá dentro da sua rotina. Exatamente, então são coisas, mais uma vez falando, né? Não é uma apostila que tá dizendo como que as coisas funcionam, né? A família e o animal, eles criam, na verdade, uma relação, uma vinculação. E essa vinculação, ela é única. Então, eu não vou encontrar em nenhum lugar, eu posso estar no mesmo condomínio, o cachorro ser da mesma raça, aliás, ter vindo da mesma ninhada, a estrutura familiar ser extremamente semelhante, mas a relação, ela é diferente, ela é única, singular. É isso que a gente tem que ter em mente. Josiane Varela Bogos, o seguinte, temos seis cães em casa, sendo um deles uma Golden Retriever com seis anos, que está conosco há três meses. Antes de adotá-la, tínhamos ideia de que seria uma cachorra muito dócil, e que de fato é, exceto pelo comportamento agitado, que só pensa em brincar o tempo todo. Seis anos. É possível adestrar em casa um cão já adulto e obter bons resultados? Adotamos outros cães adultos, inclusive uma idosa, e sempre conseguimos ensiná-las em casa. Mas essa figurinha, mesmo sendo uma querida, está difícil e cansativa. Sim, é possível, é possível sim. É só você fazer um bom diagnóstico do que está acontecendo, efetivamente. Mais uma vez falando, cada indivíduo é único, né? É engraçado que quando a gente tem muitos cães, parece que a gente gera uma jurisprudência para qualquer outro indivíduo, né? Ah, certo. A gente acha que ele é assim e vai ser assim para todos, né? Exatamente. Então, se eu fiz isso com o fulano, se eu fizer para o cicrano e assim vai, eu vou conseguir o mesmo resultado. Não, não é uma verdade. Pode ser que haja um desvio, né? Um desvio dessa conduta. Então, é uma análise, mais uma vez falando, individualizada, para você conseguir um bom resultado com o treinamento dessa cachorra. Adoro o programa Iamanimais. Tem um cachorro que é extremamente viciado em bola. Chegamos em casa, ele já vai buscar bolinha. Troca tudo pelo brinquedo. Não pode nem nos ouvir falar a palavra que já fica agitado procurando objeto. Isso é saudável? Depende, depende. Você vê alguns animais que eles desenvolvem uma compulsividade por alguns itens, né? Enquanto está dentro de uma situação de brincadeira e que você consegue mais ou menos exercer um controle sobre aquilo, está ótimo. Mas tem animais que eles desenvolvem a compulsividade e já levam a outros fatores, como por exemplo a agressividade, quando você vai tentar pegar o brinquedo ou alguma coisa assim. Daí isso não é saudável ou é necessário você entrar com uma atividade de manejo mais adequada para esse animal. Bom, então agora vamos ao manejo propriamente dito, Rafael. O que é que você faz? Eu tomei conhecimento da tua existência enquanto profissional, porque faço parte ali da Cão Amigo, a ONG, onde a Manu mandou para nós um e-mail contando para nós que você fazia esse trabalho. E que seria um trabalho, que foi o que eu entendi, de instrumentalizar os tutores para que nós adestrássemos os nossos próprios animais. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Como é que é? Na verdade é assim, a gente faz uma divisão do nosso trabalho. A gente tem um trabalho que é presencial, ou seja, nós vamos à casa da pessoa, identificamos os problemas ou fazemos o trabalho preventivo com os animais. E uma outra frente que nós trabalhamos é a questão online, que você vai ter uma abrangência muito maior e vai conseguir ajudar muito mais pessoas. Porém, você precisa criar um padrão de atuação. Então foi justamente esse padrão de atuação que nós criamos, formatando um curso online. Esse curso online é composto de 35 aulas, se eu não estou enganado, da onde a gente vem explicando o que efetivamente é um cachorro, como que funciona as aprendizagens deles, quais são as fases de desenvolvimento do processo social, do processo educacional. Então a gente faz isso com algumas aulas online. Então, na verdade, isso é um produto online e a gente acaba dando suporte para as pessoas que adquirem esse produto online. E a gente também tem o nosso trabalho presencial, que daí são as aulas, pontualmente falando, fazendo um comparativo tipo personal training. E a gente também dá algumas palestras, damos curso de formação de adestradores. Enfim, dentro do Mercado Pet, essa questão de manejo, a gente faz vários trabalhos. E eu vou chamar um intervalo rapidinho, porque agora é a hora de eu enfiar a faca no entrevistado. Como todos os adestradores, eu vou fazer sempre a mesma pergunta sobre o meu cachorro, Ale Alejandro, no intervalo para você. em busca... Ai, meu Deus, acabei de falar o nome dele, que o nome dele é a senha que abre o meu celular, tá? Desculpe. Quer ver, ó? Ale Alejandro. Ale Alejandro. Já vai abrir de novo, tá? Bom, e vou fazer a pergunta para você. Nós já voltamos. Aqui. Voltamos a apresentar Light News, aqui pela Transamérica Light. Bom, vamos lá, perguntas sobre o manejo de animais. Esse é o nosso tema de hoje aqui no programa Light News, né? Um adestramento que você pode fazer na sua casa com o seu pet. O Rafael Wisniewski, Wisniewski, perdão, adestrador, está aqui conosco. Bom, quando chegamos em casa e aquele bicho vem todo animado nos encontrar, temos sempre que lembrar que ele ficou o dia inteiro nos esperando, lembrando disso, devemos nos perguntar, quanto tempo vou dedicar a ele? Sugere a Josi. Sim, sim. É... A vida moderna hoje, né? Principalmente em grande centro, nos consome muito. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Então, já que nós estamos falando de processos de compra, né? Consumismo, esse tipo de situação, é um fator que a gente deve avaliar antes de adquirir um animal ou de adotar um animal, né? É... O tempo que nós vamos dedicar a ele. Exatamente. E eu vou dar uma vantagem pra esse tempo, eu sei que não vai ser por essa vantagem que as pessoas adotarão cachorros, mas eu vou, pelo menos, dizer isso, né? Enquanto psicólogo, eu sou obrigada a dizer isso. Há uma correlação muito importante entre qualidade de vida na idade madura e você ter animais também. Por quê? Basicamente, não é só pelo carinho dispensado ao animal, mas pelo trabalho que ele dá a você. Impressionante. Porque ele tem vários estímulos que você tem o tempo inteiro que decifrar. Ele dá trabalho mental e físico, né? Você tem que cuidar da comida, da ração, do que ele faz, do que ele deixou de fazer. São uma série de estímulos que dão pra nós novas conexões neuronais e que acabam por ser benéficas pra nós. Eu sei que não é por isso que as pessoas fazem isso, mas, de repente, até pode ajudar. O trabalho é bom pra nós. Exatamente. É um dos benefícios de você ter um animal, né? É um dos benefícios de você ter um animal. Mas tudo isso vai de um momento, uma conjuntura de vida momentânea, né? Do qual você está inserido. Então, precisa ser feita essa análise, efetivamente, né? Tem um labrador chocolate de um ano. Parece um diabo da Tasmânia. Tô quase indo embora de casa. Isso é da raça, diz o Rafael Soares. O labrador, ele é um cachorro que, a sua grande maioria, né? Ele precisa de muita estimulação física e mental, né? Devido à sua derivação de trabalho, né? Eles, eles... A origem deles é pra trabalhar pesado, né? Então, eles têm um acúmulo de energia física bem grande. E o mais engraçado é que, na minha visão, isso é uma percepção pessoal, o chocolate, ele é o mais agitado dos três, né? O amarelo, o preto e o chocolate. E o chocolate, ele é o mais agitado dos três. Ah, é? Tem isso também? Tem. Pelo menos, é uma percepção que eu tenho. Eu acredito, né? Conversando com alguns colegas da área, eles também acreditam que o chocolate, ele é mais agitado. Quer dizer, você pega um porque não vai dar trabalho pra lavar tanto, né? E aí, você entra pelo cano porque é mais agitado. Exatamente, exatamente. E ainda mais as composições de individualidades, né? Então, às vezes, a gente tem realmente um demôniozinho da Tasmânia em casa. É tipo aquele Marley e eu, mais ou menos. Exatamente. E o que você faz com o cachorro tão vivaz? Mais uma vez falando, tudo isso, ele passa por uma determinada situação antes de você ter o animal. Essa que é a ideia, né? Então, já que a gente tá falando de compra, né? A gente tem que avaliar, realmente, a nossa necessidade de ter um animal daquele tipo. Muitas vezes, as pessoas fazem uma compra por impulso, né? Vão lá no Parque Bariguí, na feira de malhas, né? Atrás de um cachecol e de uma touca e voltam com um púdol debaixo do braço. Certo! É um clássico. É, exatamente. É bem clássico isso daí. Então, o que acontece é o seguinte. Muitas vezes a gente não faz. A gente, pura e simplesmente, tem uma paixão por uma determinada característica física e não pensamos nas individualidades daquela relação em como que ela vai se desenvolver e se formos pensar num produto, né? É um produto de... É um bem durável, né? Ele vai ficar 12, 14 anos conosco, né? Então, eu acho que desprender um pouquinho da... de tempo avaliando efetivamente, não é pesquisa no Google, mas é uma avaliação efetiva do como que o animal vai se encaixar na minha vida eu acho mais fácil tanto pra se ocorrerem problemas serem resolvidos quanto pra ter uma vida saudável com o animal. Simone Henkes observa como eles são atentos observadores da nossa rotina, né? Minha cachorrinha prendeu rápido quando arrumamos a mala. Iremos viajar. Daí ela não sai do lado do carro. Eu tinha uma cachorrinha, uma púdia, que já chegou a fazer xixi em cima da mala. Sim. Porque sabia que ela não ia. Nessas questões todas, a gente observa o seguinte, os cães estão nos observando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Dizem, né, os estudiosos de comportamento animal que inclusive isso os diferencia dos lobos, de onde eles têm a origem, né? Sim, sim. Os lobos não têm a mesma observação do humano que o cachorro tem. O cachorro tem essa observação praticamente como algo que os faz sobreviver. eles sabem muito mais sobre nós do que nós mesmos, né? Exatamente. Eles são muito observadores, né? Essa observação trouxe justamente ao longo do período de domestificação a condição de sobrevivência deles, né? Então por isso eles observam muito mais. Muito mais até mesmo que outros que são primatas, né? Que por lógica teriam mais vinculação com o humano, né? Mas os cachorros eles observam muito mais os seres humanos. Uma coisa que é bem engraçada é que como eles observam e a comunicação que nós primariamente passamos pra eles é gestual, né? Eu digo que nós seres humanos somos emissores de sinais randômicos o tempo inteiro. Então eles têm... Aleatórios. E a gente não percebe o que a gente tá passando esses sinais. Eles olham pra gente e falam Nossa, cara, esse cara tá se comunicando tudo errado. Parar de prestar atenção nele e vou fazer as coisas do meu jeito, né? Certo. Acontece muito isso, né? Quer dizer, eles estão ligados. Eles sabem quando é sábado, quando é domingo. Eles têm alteração de rotina. Perfeito, né? O que que acontece é o seguinte. Eles não sabem o que que é o calendário efetivamente. Mas eles compreendem o que tá acontecendo. A temporalidade sim. A temporalidade sim. É uma coisa bem maluca. Eles entendem a temporalidade. E é muito engraçado que a percepção, ela advém através de odores, cheiros, né? Então o que que acontece? Quando tem um nível de odor, de um determinado odor no ambiente mais alto, eles sabem que está acontecendo determinada coisa. Quando aquele nível está mais baixo, provavelmente tá acontecendo o outro. E eles têm essas percepções. É só por odor, não é? Observação de comportamento também? É que, assim, eles, logicamente, eles vão ter os sentidos apurados. Mas o primeiro é o olfato, a visão e a audição. Então depende do tipo de estímulo, né? Como que ele tá captando esse tipo, como que ele tá captando aquele estímulo, né? Então por conta disso eles fazem essas definições. Hoje em dia, é que a gente engatinha muito ainda na questão do estudo do comportamento canino do ponto de vista cognitivo, efetivamente. A gente sabe muito pouco sobre a cognitividade dos cães. Então a gente tá engatinhando ainda, fazendo vários estudos pra entender isso daí. O que que acontece é o seguinte. 20 anos atrás, era feio você, no meio da veterinária, ou até mesmo dos zootécnicos, você acaba lidando com animais de estimação. Não havia mercado, né? E de 20 anos para cá há mercado. Então começou a haver mais pesquisas, começou a haver mais estudos, e daí começa a haver mais compreensão. Então é justamente nisso que a gente baseia o nosso trabalho, né? Em avaliação da ciência, efetivamente, para o entendimento e passar informações de qualidade para aqueles que nos contratam. Às vezes quando indico o Beco da Esperança para a adoção de gatos, a pessoa está adotando o primeiro gato, sempre indico pegar dois. Assim um faz companhia para o outro, principalmente se a pessoa fica muito fora de casa. Acho que se estressam menos. Isso é verdade? Ela tem 11 gatos. É uma questão de, mais uma vez falando, é uma individualidade, né? Eu prefiro mais dois gatos, três gatos, do que um apenas. Acho válido. Mas eu já tenho um pensamento diferente para cães. Eu acho que mais de dois cães, assim, você pode gerar muito problema para a tua rotina. Porque o cachorro exige mais da rotina, né? O gato exige muito menos. Então, você ter uma companhia ali para o gato, vale mais a pena. E uma companhia para o cachorro? Então, é... Eles não aceitam, geralmente, o cachorro novo. Ficam bem magoadinhos, inclusive, ciumentos, né? Quando chega um cachorro novo. Mais uma vez falando, é uma individualidade, né? Você tem que perceber o indivíduo que você está lidando. Meus cachorros hoje não vão aceitar mais nenhum, né? Não adianta. E muitas vezes, o que que acontece? Eu tenho cinco cachorros. Desses, três vão completar 11 anos. E eu vou lá, vou pegar um filhotão e colocar junto com eles. Que vai provocar, vai encher o saco o dia inteiro, vai ficar brincando. É muito estresse. É muito estresse. É muito... Eles já não estão nessa vibe. Nessa vibe de ficar brincando com criança. Não estão nessa vibe de ficar brincando. Então, o que que acontece? É uma avaliação que eu tenho que fazer, mas só que ela é individualizada, né? Eu prefiro hoje indicar muito mais com que a pessoa tenha um cachorro. Mas consiga, então, dedicar a sua rotina a fazer coisas com aquele animal. Muitas vezes até... Sociabilizá-lo, talvez, com outros animais também. Sociabilizá-lo, levá-lo a um parque, fazer uma corrida ou algo do tipo. Ou muitas vezes até que tenha uma vida um pouquinho mais parada. Então, deixe esse animal numa creche ou algo do tipo, né? Pra que ele possa se desenvolver adequadamente, né? Entrar num conceito de socialização, de habituação com novos estímulos. Enfim, uma série de fatores. Adotei um cão que apareceu no meu condomínio há cinco anos. Segundo o zootecnista do pet shop, é um púdulo grande. Ele não perde a mania de escapar pela rua, pra rua. Um dia desse ele foi até um salão de beleza, perto de casa. Pegou a marmitex da cabeleireira que tinha acabado de comprar. Me matando de vergonha. O que fazer pra melhorar o comportamento dele? Tem uma avaliação que a gente precisa fazer dessas situações. Muitas vezes você tem um ambiente muito pobre do ponto de vista de estimulação física e mental dentro de casa. Certo? Então, será mais vantajoso pro animal ir pra fora de casa, porque ele vai ter muito mais coisas pra fazer. E se a gente for analisar, isso é bom pra ele, né? Ele se sente bem fazendo isso. Então, por conta disso, a tendência é que ele tente continuar fugindo. O que a gente vai ter que fazer? Equilibrar as coisas. A gente vai ter que dar estimulação pra ele em casa, pra ele começar a preferir ficar em casa do que ir pra rua. Ou ir pra rua em momentos adequados, que daí é um passeio na guia ou algo do tipo. Então, a gente precisa equilibrar a questão de recursos que o cachorro está recebendo. Muito provavelmente, uma percepção individualizada dele é que o ambiente dele está muito pobre e a rua oferta muita coisa legal. Percepção dele, claro. Do indivíduo cão. Não é a tua, é do cachorro. Você tem que pensar como ele. Exatamente. Eu acho muito divertido o seguinte. Toda pessoa, ela quer ter o cachorro ideal. Mas é muito difícil a pessoa pensar em ser o tutor ideal. Essa é uma questão chave. Então, a partir do momento que você pensa em ser o tutor ideal, você começa a fazer coisas pra aquele animal e daí você vê a modificação comportamental acontecendo. Eu vou ler uma questão agora. Não é uma questão, na realidade, a gente está encerrando o tempo já das participações, o prazo. Mas é uma denúncia que eu quero ler porque eu acho importante, chegou até nós. As pessoas não entendem que animais precisam de atenção. Estou agora levando um gato castrado que foi confundido com outro gato pro veterinário porque tentaram incendiá-lo. Triste porque o dono não quis fazer gatilho e a pessoa que tentou queimá-lo é um monstro. Bom, com toda certeza. Não precisa nem ter esse comentário. Nem falar mais, né? Temos várias participações de ouvintes, mas infelizmente agora já não podemos mais lê-las. Mas a gente pode deixar o contato do Rodrigo porque você entra em contato com ele. Só lê as últimas manchetes do dia, então. E falando em olfato canino, cães farejadores do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar ajudaram a polícia a encontrar uma estufa profissional pra cultivo de maconha na favela do Serro Corá, no Cosme Velho, Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso foi mostrado com bastante alarde por toda a mídia durante o final de semana. Durante o patrulhamento, os cães levaram os PMs até uma casa na ladeira dos Guararapes. No local, eles encontraram uma estufa com luzes especiais, controlador de temperatura e exaustores onde estavam sendo cultivados 36 pés da droga. Bom, encerramos agora nossa entrevista com o adestrador Rafael Wisneski. Rafael, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Eu deixei assinalado o teu link no Facebook e você tem uma página também no Facebook, né? É, a gente tem, na verdade, são duas páginas, né? Dois sites, um é o www.petness.com.br o outro é o www.meucãocompanheiro.com e a página do Facebook é de mesmo nome, Petness Curitiba e Meucãocompanheiro.com Por lá encontram a gente. Beleza, Meucãocompanheiro ou Petness ou você procura o meu link ali no Facebook onde você pode encontrar várias outras indicações como chegar até o Rodrigo. Obrigada por estar conosco. O Rafael, desculpa, porque o Rodrigo, o Rogério... Não, é muita... Eu sabia que eu ia confundir. Rogério Chimonato foi o primeiro convidado, tá? Agora é Rafael. Você tá entendendo? E eu pus o Rodrigo no meio porque eu sabia que tinha R no mês, entendeu? Eu sabia que eu ia confundir. Eu falei. Eu falei que eu ia confundir. Rafael Wisneski. Obrigada, tá, querido? Obrigada por estar conosco. Você ouviu na Transamérica Light, Light News com Maria Rafa.